Considere o gráfico de velocidade em função do tempo de um objeto que se move em trajetória retilínea. No intervalo de 0 a 4, o objeto se desloca em relação ao ponto inicial de quanto? Fessou onde é o ponto inicial? Não faça a mínima ideia. Não faça a mínima ideia. Vamos chamar de S0, é o ponto inicial. E o que nós podemos calcular a partir desse gráfico? E aqui está muito fácil, gente, porque ele colocou uma escala. Eu tenho dois quadradinhos para cima e tenho três quadradinhos para baixo. E aqui eu tenho mais um. Só aqui, nessa conta, são dois quadradinhos nesse primeiro aqui. Três quadradinhos para baixo, coloquei mais um quadradinho para cima. Só aqui já tem três para cima, três para baixo. Que área é essa? Três positivo, três negativo? Zero. Então, o que vai interessar de fato para nós são esses dois quadradinhos aqui. Isso aqui é que vai nos interessar, que vai nos dizer o nosso ΔS de forma numérica, tá bom? Bom, quanto vale cada quadradinho desse? Observe que a base do quadradinho é 1 e a altura é quanto? De 2 para 4, 2. Então, cada quadradinho vale 2 de altura, 1 de base. Então, vale 2. Vai ficar 2 vezes 2, portanto, 4 quilômetros. E o S₀? Não importa, gente, porque acaba sendo o seguinte. A posição final que ele vai estar é esse S₀ mais o ΔS, certo? Então, não importa, porque eu quero saber só a que distância em relação ao ponto inicial ele vai estar. Então, ele vai se afastar do ponto inicial, que eu não sei quanto é que é 4 quilômetros. Portanto, a alternativa D de dado, certo? Então, pegou um gráfico de velocidade e tempo e ele perguntou o deslocamento. É só calcular a área do gráfico. Aí, professor, que área? Entre o gráfico e o eixo, tá bom? A área tem que ser aqui, entre o gráfico e o eixo do tempo, certo? Para baixo, para cima, para baixo menos, para cima mais. Tranquilo? 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 Tchau.